A vida da vida és tu, amada. Milhões, amada. Ah, criatura, quem poderia pensar que Orfeu, Orfeu, cujo violão é a vida da cidade, e cuja fala, como o vento a flor, despeta-la às mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim rendido aos teus encantos. Besteza não tem fim Felicidade, sim A felicidade é como o amor que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ao jardineiro E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim, sim A felicidade é como a cor Que eu falho numa pétala de flor Brilha tranquila Depois te leve e oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está solta Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre Como o dia Oferecendo beijos de amor O que ela acorde alegre A grande ilusão de amor Música Uma outra fase importantíssima na carreira de Vinícius de Moraes foi o encontro com o afro-samba. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã não gosto de ver ninguém bem. Hoje é o dia do presente. O dia é sábado. Impossível fugir dessa dura realidade. Nesse momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas. Todos os maridos estão funcionando regularmente. Todas as mulheres estão atentas, porque hoje é sábado. Quem é homem de bem não trai o amor que quer. Seu bem que enxude que vai, não vai. Assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá, eu trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai sim, ele cai, cai sem. Não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom. Não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom. Não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom. Não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom, não tem capoeira que é bom. Obrigado.